Dá para ganhar dinheiro com um afiliado sem investir dinheiro? Sem dúvidas, dá. É o que a gente chama de orgânico, um afiliado orgânico. O que é isso? É o cara que tem acessos sem precisar pagar por esses acessos. Ele paga de outras formas, né? Às vezes paga um funcionário, às vezes paga a criação do conteúdo. Nada é de graça, nem relógio trabalha de graça. Mas, no caso, você não vai investir dinheiro em anúncios. Você, por exemplo, pode abrir um canal no YouTube, gravar com o seu celular e subir no YouTube. Você não vai gastar nada além do seu celular e do plano de internet. Provavelmente, os dois você já tem. Entendeu? É um exemplo. Você pode usar seu Instagram, que é gratuito também. O celular e o plano de internet você já tem. Então, dá para ganhar dinheiro com um afiliado sem investir dinheiro. Mas, vai chegar uma hora que talvez seja necessário você investir para crescer. Porque, assim, você vai conseguir escala. É difícil, economizando dinheiro, querer faturar centenas de milhares de reais. Concorda? É difícil, economizando dinheiro. 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 É difícil, economizando dinheiro.